Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Anderson, para quem ainda não me conhece. Estou em mãos aqui com a Sabala DR-051, que é a caixa de som mais barata da Sabala e é mais portátil também. Nesse vídeo aqui, vou tirar todas as dúvidas que você pode ter sobre esse produto aqui e se vale a pena ou não você também adquirir a sua. Se você curte esse tipo de conteúdo aí, não se esquece de avaliar com o seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Então, antes da gente começar a fazer análise completa desse produto aqui, se você ficar interessado em adquirir uma Sabala, confere o link aí na descrição, que é uma loja parceira do canal. Enviou esse produto aqui para a gente trazer análise para vocês, eu vou dar minha opinião sincera e se você ficar interessado, o link está na descrição do vídeo. Se você também quiser participar dos nossos grupos de oferta e lá também você pode trocar ideia diretamente comigo, tem um grupo aí do WhatsApp, participe que você vai acompanhar todas as novidades que eu sempre trago aqui no canal e também as promoções todos os dias. Olha só, a Sabala DR-051 tem um design redondo, vocês podem ver que é bem óbvio isso aqui, né? Possui LED na sua parte frontal e onde vem a T-Speak aqui na frente, vocês podem observar que vem essas furações aqui para sair o som, né? Aqui na parte de trás, vocês podem observar que tem uns pezinhos na cor vermelha, ficou bem destacado porque não é comum a gente ver caixas de som nesse tamanho, bem portátil, com driver passivo. Isso aqui não é uma caixa de som, é por onde vai sair o grave dessa caixa. E é bem interessante esse tipo de caixinha portátil ter graves muito presentes, como esse daqui tem, é uma caixinha que tem 2.000 mAh de bateria, né? Vocês podem observar nessas inscrições aqui em cima, o modelo também. Na lateral da Sabala 051, você vai encontrar os botões de ligar e desligar, play, pause e volume para mais e menos, que serve também para passar e voltar essa música, né? Tem também um microfone, logo aqui no meio desses botões, esse microfone serve para captar a sua voz e você falar através dessa bala, quando está conectado o seu smartphone, né? Rodando mais um pouquinho, você vai encontrar esse slot tampado por essa borracha, né? E vem aqui, ó, o seu, a entrada P2, que é para você fazer a conexão do seu celular através de cabo para transmitir o som aqui nessa caixa. Se você quiser, não quiser utilizar o Bluetooth, você tem essa possibilidade. E a entrada micro USB, que serve apenas para carregamento dessa caixinha, né? Vamos lá, já vimos todo o design desse produto, vimos que ele é construído em plástico ABS, na coloração preta, com esse vazado aqui, transparente, para emitir essa luminosidade do LED aqui. Bem diferente, né? A gente tem caixas nesse design assim, arredondado, mas só que essa bala tem a sua própria identidade aqui marcada, né? Aqui vem o local onde vai colocar essa fitinha estrela para você pôr aqui, ó, no punho e ter essa sabala sempre à mão, sem risco de cair, né? Apesar de que tenha esse risco, né, de cair, é uma caixinha que é resistente. Eu vi um vídeo aqui no YouTube de um pessoal fazendo um teste, uns chineses fazendo um teste dessa caixinha, jogando ela no chão, colocando na água, porque essa caixa tem uma certificação IPX4. Essa bala DR-051 tem uma proposta bem interessante, né? Essa é muito portátil, né? Porém, tem um tamanho considerável. A potência denominada desse produto é de 5 watts RMS. Porém, o que ele entrega de volume, qualidade de som e graves não aparenta ser uma caixa de 5 watts de potência. E você vai conferir tudo isso aqui que eu vou fazer um teste muito bacana para você ter uma noção da potência dessa caixa aqui. Ela é uma caixa de 5 watts de potência, porém, você percebe que ela tem um peso considerável, é cerca de 203 gramas. É uma caixinha bem pesada, muito bem elaborada, né? Vamos falar sobre o próximo quesito, né? É uma caixinha que tem 2.000 mAh de bateria e sua autonomia, denominada pelo fabricante, é de cerca de 12 horas de reprodução. É acima de 10 horas. E isso eu posso comprovar. Se você conseguir utilizar o volume entre 70% e 60%, você vai sim ter autonomia de 10 a 11 horas de reprodução contínua com essa caixa aqui. Isso, para mim, é muito bacana, né? Ela tem, sim, pontos positivos e negativos. Eu estou falando aqui bastante ponto positivo e já já vou começar a falar sobre os pontos negativos que eu encontrei desse produto aqui. Ok, sobre a autonomia, é isso aí que você vai encontrar nessa Sabala DR051, com autonomia entre 9 a 11 horas de reprodução. É uma autonomia excelente para esse tipo de produto. Tipos de conexão que você vai ter utilizando aqui essa Sabala 051. É uma caixa que tem a possibilidade de ser conectada através do Bluetooth, que é o 5.0, um Bluetooth super estável e bem interessante, que você pode utilizar até 10 metros de distância. Também, se você optar em utilizar o cabo, né? Que já vem na caixa, acompanha um cabo P2, você pode utilizar no seu smartphone dessa forma. Até mesmo conectar o seu notebook que não tenha essa conexão Bluetooth. Você pode fazer o pareamento ou a conexão através de analógico, né? É o P2 que a gente já conhece há muito tempo. Os controles dessa Sabala 051 vem aqui localizado, né? Nessa lateral, tem o botão de ligar e desligar. Power on, off. Você tem aqui o play e pause, que também é a conectividade, né? Que você pode disparear e parear o seu smartphone a essa caixinha. E o volume para mais e menos, que tem a funcionalidade de passar e voltar. Muito bem, já falamos sobre quase tudo dessa caixinha, né? Falta falar sobre os pontos negativos. Eu vou deixar isso aqui mais para o final. Agora, vamos fazer um teste de som desse produto para você ter uma noção de como se comporta a caixinha de som Sabala. É uma caixa de som muito portátil, que tem graves surpreendentes. Mas não é aquele grave ruim, que você só escuta o grave e não perde todas as outras frequências, não. E eu vou falar tudo isso aqui para vocês depois da gente ouvir as músicas que eu selecionei para a gente ouvir aqui na Sabala 051. Se você puder utilizar fones de ouvido para perceber melhor a qualidade desse produto, utilize fone de ouvido. Logo mais eu vou voltar para dar a minha opinião sobre esse produto aqui e dizer se vale a pena ou não você comprar a Sabala 051. e aí 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 E aí